E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como jogar videogame na TV Box. A TV Box é um dispositivo que conta com um sistema operacional instalado e dentro dele você encontra diversos aplicativos, plataformas de streaming, navegadores e etc. E para você que tem um aparelho, consegue baixar um aplicativo emulador de jogos. E é isso que eu vou ensinar passo a passo neste vídeo. Antes de mais nada, é necessário baixar a sua ROM. Resumidamente, para quem não sabe o que é uma ROM, ela faz o armazenamento do jogo dentro deste arquivo. Então para fazer o procedimento é necessário que você tenha um pendrive, pois você vai salvar o jogo nele. Então estou aqui através do meu PC, você pode também utilizar um notebook. E aqui no Google você vai digitar ROM, espaço o nome do jogo, e espaço o console na qual deseja jogar, como por exemplo o Super Nintendo. Na busca você vai encontrar diversas referências de sites para baixar ROMs, como por exemplo esta primeira, o onROMs.com. Vou selecionar. E é só clicar em Download Room. O arquivo está na pasta Downloads do Windows. É necessário acessar. E dentro da pasta Downloads, eu criei uma outra pasta que se chama Super Nintendo. Para criar uma pasta, é só pressionar o botão direito do mouse. Novo. Pasta. E é só arrastar o seu arquivo lá dentro. Repare que o meu arquivo está zipado. É necessário instalar um programa que se chama WinRAR. Então se você está vendo esse ícone, quer dizer que você já tem o programa WinRAR instalado. Eu já ensinei aqui no canal como fazer isto. Vou deixar o card no final, ok? Agora você vai clicar com o botão direito do mouse. Extract here. E o arquivo que você precisa para rodar o jogo é este aqui. Então é só você jogar dentro da pasta do seu pendrive. Ao inserir o pendrive em seu computador, ele vai aparecer aqui à esquerda junto com os diretórios. Como por exemplo, C, D. Ele vai abrir uma outra unidade. É só você copiar e colar lá dentro. Então depois que você baixou os jogos. Colocou eles aqui no seu pendrive. Você vai reparar que no seu aparelho tem várias entradas USB. Eu liguei aqui o meu pendrive na entrada de trás do aparelho. Mas você pode ligar também nas entradas laterais. Em uma delas eu liguei o controle de jogos USB. Que você pode adquirir aí em qualquer plataforma de venda online. Como por exemplo, Mercado Livre. Olha só. Se você não tem um controle, não quer adquirir, não tem problema. Você pode ligar também aqui na USB o seu teclado. O teclado do seu computador, ok? E agora eu vou ensinar como configurar o emulador de jogos aqui na sua TV Box. Agora é o seguinte. Vou ensinar a configurar o seu aparelho. No controle remoto, repare aqui embaixo que você tem o modo mouse. É este botão aqui. Vou selecionar. Então agora eu consigo controlar o mouse pelo meu controle remoto. E é necessário adicionar dois apps aqui. O primeiro é este aqui. Que é o nosso emulador. Vamos então na Play Store do aparelho. Caso não esteja aparecendo aqui. Você vem no sinal de mais. Vai selecionar a Play Store. Repare que já está com o botãozinho verde. Já está habilitado. E vai voltar através deste botão do nosso controle. Botão de voltar. Então agora sim, vou acessar a Play Store novamente. Vou selecionar aqui. E lá em cima na busca. Você vai digitar Classic Boy. Eu já digitei. Está bem aqui. Classic Boy. Escolha a opção Classic Boy Pro. É só selecionar. E aqui à direita vai clicar em instalar. Como eu já instalei, vou voltar lá no menu principal. Caso ele não esteja aparecendo aqui. Você vai clicar também no sinal de mais. E vai habilitar o seu Classic Boy Pro. Outro item que é necessário estar na página principal é este aqui. No meu aparelho se chama File Manager. Que é um local na qual você encontra as pastas do seu aparelho. Pode ser que no seu esteja com outro nome. Então antes de abrir o nosso emulador. Eu vou abrir aqui o File Manager. Você vai encontrar agora o seu pendrive. No meu caso ele se chama 867F-7750. Lembra que salvamos a pasta Super Nintendo? Ela está aqui. No seu controle você vai encontrar o botão escrito OK. O botão que você seleciona os itens. Venha com o mouse em cima aqui da pasta. E deixe pressionado por algum tempo o botão de OK. Olha o que acontece. Ele abre uma segunda pasta aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar. E agora eu vou voltar na pasta principal do meu aparelho. Clicando aqui. A pasta principal do meu aparelho se chama Local Memory. E aqui dentro eu vou colar a minha pasta. Deixe novamente pressionado o botão de OK. Agora você vem aqui embaixo. E vai selecionar o botão Paste. Que quer dizer colar. Então você está colando a pasta do pendrive. Dentro da pasta do seu aparelho. Então agora a pastinha do Super Nintendo está dentro do meu aparelho. Vou voltar na tela principal. Agora sim vamos abrir o nosso Classic Box para rodar o jogo. Ao acessar a tela principal do Classic Box. Você vem com o mouse aqui embaixo. E vai selecionar varredura. E vai clicar aqui nesse botãozinho varredura à direita. E o que esse botão faz? Ele encontra os jogos dentro do seu aparelho. E já deixa selecionado aqui. Então olha só. Ele encontrou jogos do Super Nintendo. Está bem aqui. E encontrou jogos do Nintendinho. O famoso NES. Vou clicar aqui agora na pasta Nintendo Super NES. E vou acessar o jogo do Mario. Nesta tela você tem a opção de continuar o último jogo clicando aqui. Ou começar um novo jogo. Vou clicar em continuar. Agora é necessário configurar o controle. Você vai pressionar o botão de voltar do seu controle remoto. Ao pressionar o botão de voltar. Ele vai cair nesta tela aqui. Procure a aba controladores. Você vai selecionar a opção jogador 1. E agora vai configurar todos os botões do seu controle. Por exemplo. Para cima. Então é só selecionar. Pega o seu controle. E pressione para cima. Caso queira zerar a configuração. Vai clicar em desmapear. Então você vai selecionando. Cada item. E vai pressionando no seu controle. Como por exemplo. A aba começar. Selecionar. Botão 1. 2. E por aí vai. Configurou tudo. Você vai voltar. E vai voltar novamente. E antes de começar a jogar. Vou mostrar uma última configuração. Aqui temos várias opções. Como por exemplo. Salvar o jogo. É só clicar aqui. Salvar estatísticas. Você pode configurar também. A velocidade do jogo. O áudio. Pode reiniciar. Agora eu vou fazer o teste aqui. Com o meu controle. Para ver se está tudo certo. Se está tudo funcionando. Botão para a esquerda. Para a direita. O pulo. Para cima. Vamos lá. Vamos testar. Olha só. Está funcionando perfeitamente. Meu TV Box. Rodando jogos. Dependendo da configuração. Do seu TV Box. Funciona até games de Playstation. O meu é uma versão mais antiga. Então acredito que não vai funcionar. Apenas. Os clássicos. Super Nintendo. Mega Drive. Master. Atari. Game Gear. Arcade. Está rodando perfeitamente. Olha só. Estou jogando Mario. Na minha TV Box. Morri. Olha só. Para você que quer jogar games. Em seu aparelho. Ensinei passo a passo. Como fazer. E o vídeo de hoje. Foi esse. Mas caso tenha ficado. Alguma dúvida. Pode deixar sua mensagem. Que eu respondo a todos. Se curtiu. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. E até mais. Tchau. Tchau. Lembrando que temos o site. Dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo. Fica lá armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo. Do canal. E deseja ajudar. É só clicar aqui embaixo. Em seja membro. E se ficou alguma dúvida. Do vídeo. Pode deixar aqui abaixo. O seu comentário. Que eu respondo a todos. Se curtiu. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. E até mais. Tchau. 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 Tchau.